Olá meus amigos, hoje eu vim para falar com vocês algumas coisas interessantes, mas lamentáveis. Hoje é dia de São Jorge, feriado, pouca gente vem mais à vontade, mas é um dia propício para fazer isso. Eu, não sei, tem algumas ligações com São Jorge, nasci em São Jorge dos Silheiros, fui batizado na igreja de São Jorge dos Silheiros, nasci no mês de São Jorge. Meu nome ia ser Jorge, mas um descuido do meu padrinho, que estava comigo no colo, minha madrinha do lado, o padre chegou para batizar, perguntou o nome, ao invés dele dizer o meu nome que seria Jorge, ele disse Edgar, aí o padre batizou Edgar e me batizou com Edgar, aí minha mãe quis mudar, deu uma confusão danada. Ainda bem que naquela época, 75 anos atrás, eles batizavam primeiro para depois registrar, então eu fui batizado e depois, tanto que eu nasci em abril e fui registrado em julho, depois do batismo, mas era para eu me chamar Jorge. E na minha época de espiritismo eu tenho grandes gratidões, algum que é São Jorge, mas talvez seja essa ligação com São Jorge, que é o chefe dos guerreiros, que eu me sinto um pouco guerreiro, não posso fazer, eu me sinto assim e acabo guerreando e vou guerrear sempre e não me arrependo para defender essa obra. a obra Universo e Desencanto, eu vou guerrear, nem que seja o fim da minha vida, nem que minha vida corra rir, não estou nem ligando. Eu ia morrer quando nasci, vivi 75 anos, já estou no lucro, estou pagando hora extra aí. Eu gostaria muito de estar aqui para conversar com vocês sobre cultura racional, trocar ideias com os amigos, fiz até os parques para fazer reuniões, conferências, teleconferências, discutir, bater papo, porque às vezes na cultura racional cada um adquire coisas que o outro não adquire, cada um com a sua fator natural, com a sua evolução pessoal, lá na frente, quando todos nós estivermos organizados, é que todo mundo vai saber o que todo mundo sabe. Eu sei algumas coisas, vocês sabem o que eu não sei, eu sei o que vocês não sabem, então eu gostaria de estar aqui trocando ideias com vocês, para poder um aprender com o outro. trabalho, mas seria muito bom, porque afinal jogamos no mesmo tipo. Mas infelizmente, a situação não me permite isso, por causa de determinados leitores que se dizem grandes estudantes, que ficam falando besteira, ficam falando asdeira, e estão atrapalhando pessoas novas, leitores novos, até gente que ainda não pegou o livro, tinha vontade e desistiu por causa desse pessoal. Esse pessoal não percebe, ou não sabe, ou não sabe mesmo, que o universo está mudando de comando, e toda mudança de comando provoca reações, reações sérias, como nós estamos vendo aqui no início desse ano, milhares e milhares de pessoas morrendo pelo mundo inteiro, em decorrência de fatos graves, catástrofes, naturais. Não tem nada feito pelo homem. O ciclone na Indonésia matou milhares de pessoas. A única coisa feita pelo homem foi na Semana Santa agora, quando aquela guerra lá no Sri Lanka, que os caras invadiram lá um monte de mesquita, de igrejas católicas, que funcionou um monte de gente. Mas o resto, esse incêndio em Notre Dame foi um alerta muito sério. Essas chuvas fora do normal são alertas sérias. Observe que são os elementares da natureza destruindo o ar, a água e o fogo. Notre Dame estava num cruzamento em que ele fazia parte da rede energética que envolve o globo. Aquela igreja tinha mensagens transcendentais muito sérias, muito sérias. Inclusive na internet ultimamente, eu não vou falar aqui porque está cedo, é só procurar que você envolver. Então está tendo os alertas do comando da natureza. Eu sei de alguma coisa porque o velho me ensinou. Ele me ensinou, me ensinou alguma coisa do alfabeto astrológico. Eu já falei isso muito pouco, mas me ensinou. Então, o que está ocorrendo, vocês com conhecimento astrológico, é fácil de perceber. O horóscopo universal é diferente desse horóscopo mensal. Esse horóscopo que a gente lê no jornal, na revista, principalmente na revista feminina, tem muito. Esse horóscopo, ele começa com aires e vai até peixe. Aires, touro, gênero, câncer, leão, virgem, etc. E a duração de cada sigla é de um mês. Então, nós somos aires. Hoje é dia 20. Semana que vem, já essa semana, até o final da semana, já começa todo. E, em março, era peixe, terminou peixe, começou aires e aires de todo. O alfabeto, o horóscopo universal é o contrário. E não dura um mês o sigla. Ele dura em torno, às vezes mais, às vezes menos, de dois mil anos. Por isso que o horóscopo completo, ele leva mais de 25 mil anos. Que é justamente a órbita do planeta Nibiru, planeta X, planeta intruso, como vocês queiram chamar. Que é o planeta que causa as tremendas destruições. Porque ele alinha os planetas com a força magnética dele e começa a ter destruição geral. Por quê? Porque é o comando que está mudando. Completou um ciclo, o comando muda. E quem assume o comando do universo, ele quer as coisas de acordo com como ele entende. E faz uma limpeza geral. Vocês querem ver um exemplo? Na época de touro, falando no alfabeto, astrológico, universal. No signo de touro, foi uma grande explosão egípcia. Quem era adorado? O boiápice, que era o signo. Quando veio terminando, isso há quatro mil anos, ou seis mil anos. Quando há quatro mil anos estava terminando a era de todos, quem veio? Veio Ares. Que é ao contrário, como eu falei. Então surgiu um comando. E quem representou o comando aqui na Terra? Moisés. Moisés. Moisés representou o comandante cosmológico aqui na Terra. E houve as mudanças totais. Moisés, inclusive, há a corrente de que ele veio do Egito. Ele era o faraó Tutimoses. Tanto que quando ele foi receber a tábua das dez leis, dos dez mandamentos, quando ele desceu, o povo tinha feito uma revolução e tinham construído um carneiro de ouro, que era o signo da época, Ares. Mas ele combateu e tal e foi até o fim. Aí como Ares assumiu, houve uma época de obscuridade. Até chegar a quem? Até chegar a Peixe. Quem representou Peixe há dois mil anos atrás? Jesus. Foi quem assumiu. E agora Peixe está passando comando para aquário. E está havendo uma modificação que é a limpeza da casa. A água vai lavar. E é um momento muito crítico para a humanidade. Então seria tão bom se nós perdêssemos tempo aqui. Perder tempo não. Se nós tivéssemos esse tempo para conversar sobre a obra, dialogar sobre a obra, trocar ideias sobre a obra. Mas esse pessoal não está deixando. Todo dia eu tomo conhecimento de coisas que eu tenho que responder. Sou compelido a responder infelizmente. Quando agora eu infelizmente, inclusive adianto e repito o que eu já disse. Quando o ataque é pessoal, o ataque é com relação a minha pessoa, eu não estou mais respondendo a nenhum desses idiotas. Eles são idiotas, são analfabetos, não entendi nada, mas são mentidos. Para mim são instrumentos do mal. Porque fazer o que eu estou fazendo é uma verdadeira contra-propaganda. Fazer o endeusamento do espiritismo? Fazer apologia de salinha? É isso aí. Então eu não estou mais respondendo. Porque eu não vou pagar da resposta da fraca. Eu sou uma pessoa forte. Eu me sinto extremamente protegido. Eu tenho uma vida que me deixa e até me obriga a falar que eu sou forte e sou superior a muitos desses que estão me atacando. Todos que me atacam eu sou superior a eles. E se eu for responder ao medíocre, eu estou até sendo, eu não estou sendo leal a essa proteção que eu tenho. Meu nascimento foi encomendado. Meu parto foi feito por entidades, etc. Teve uma entidade que foi designada uma entidade forte para tomar conta de mim. E essa entidade já toma conta de mim há quatro vidas minhas. Quando cheguei na casa do seu marido, ele estava me esperando. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na casa dele. Pelo menos eu não vi. Pode ter acontecido. Eu não duvido que tenha acontecido. Quando sou melhor, sou pra sul. Mas ele falou pra mim. Estou lhe esperando há muito tempo. Olha aí. Eu era um garoto de 16 anos. Então eu me sinto forte. Poderoso. isso não é vaidade nem prepotência. Porque se a cultura nacional vem fazer com que eu me conheça, eu tenho a obrigação de dizer o que eu conheço de mim. Ou não. Eu não vou responder nada. Eu vou mostrar. Eu aprendi. E hoje eu sei que eu tenho forte. Eu vou perder tempo com o analfabeto. Então esses caras, pra vocês terem uma ideia, olha só. Eu tenho a mania de toda vez que eu estou lendo um livro, eu vejo uma frase, uma frase que me chama a atenção. Eu copio. Quem me segue na internet vê. Eu vou lá, copio, falo de alguma. Por exemplo. Hoje eu até coloquei uma. Deixa eu ver se eu me lembro. Eu aqui fui e botei assim. Quer ver? Fui e botei. O meio racional é científico. A ciência é racional. É natural. Dada pela imunização racional. Então, ou seja, observe que eu coloco a frase entre achos. E coloco a fonte entre parentes. O universo é de 50. Então eu faço sempre isso. Aí, na semana passada. Ah, que outra que eu coloquei? Eu achei bonito. Ler é uma coisa. E saber o que leu é outra. Está lá entre aspas. O universo e desencantos. Está lá a fonte. Aí, na semana passada. Eu coloquei. Uma frase. Até provocativa. Mas que eu acho necessária. Para acabar com essas. Certas palhaçadas. Que fazem um plano da obra. Deixa eu ver se eu achar aqui. Eu vou achar. E como sempre. Eu coloco entre parentes. E como sempre. Eu coloco entre parentes. Eu estou falando para vocês. Porque. Para vocês verem. Que eu não estou aqui. Para responder a determinada. Aqui. Está aqui a frase. Eu coloquei assim. Para os incantos adoradores. De curu. E consagrada. De araque. Dois pontos. Aí eu coloquei a frase do livro. Olha lá. Aspa. A imunização. É uma coisa natural. E o que é natural. Não pode ser alcançado. De uma hora para a outra. Fecha a arte. Isso. É. Mencionei a fonte. Entre parentes. O universo. E desencanto. Então. É uma frase. É uma frase. Que não é minha. É uma frase. Que eu copiei. Daqui. Desse livro do Orelhão. Copiei daqui. E coloquei entre aspas. Olha o que esse elemento. Que quer me atacar. Colocou na internet. E aqui. Olha só. Esse é que é propotente. Porque não sabe o que que ele é. E fica falando que ele é uma coisa que ele não é. Aí ele diz assim. Aspas. Para ver o que é isso que ele está falando. E aqui vai uma advertência. Exposta por mim. Alice. Eu nem vou falar o nome desta porcaria. Que dá até nojo. Estudante de cultura nacional. Al Bocudo. Quer dizer. Falando de mim. E botou. Quem fala o que não sabe. Certamente não sabe o que faz. Falando para mim. Sem saber quem está falando para ele. Aí botou. Olha o comentário dele. Preste atenção amigos e irmãos. Para mim quem fala que a imunização é uma coisa natural. e vai levar muito tempo. É porque simplesmente está fazendo uma análise baseada em sua própria evolução. Ou seja. Não estuda. Não alcança. Não se imuniza. Cuidado meu povo. O bicho está surdo. Olha só. O cara criticando o que o racional falou. O seu analfaburro. Quando você lê uma frase que está entre aspas. Que está sendo dita por alguém. Que foi escrita por alguém. É que aquilo não é da pessoa. Ele copiou de algum lugar. E se ele não citar a fonte. Você fica sem saber de onde ele copiou. Mas se ele citar a fonte. Ele copiou daquela fonte. Então eu copiei a frase. Você está entendendo? Quando o racional diz. A imunização é uma coisa natural. E o que é natural. Não pode ser alcançado de uma hora para outra. Alcança naturalmente. Está no livro. Em todos os livros diz isso. Então este besta quadrada. Que não sabe ler. Vem querer me atacar. Vem querer dizer que... E se diz estudante. Não sei o que. Então é um porcaria. Mas eu não respondo mais a esse porcaria não. Porque eu não vou perder tempo com ele. Pelo seguinte. Eu sou superior a ele materialmente. Sou. Sou superior a ele intelectualmente. Está na cara. É só quem quiser fazer o teste. Procura lá. Sou superior a ele moralmente. Porque eu não minto. Tudo que eu digo aqui. Escrevo na internet. Eu provo. Como que eu vou provar. No que eu vou falar a ele. Sou superior a ele. Espiritualmente. Porque ele. Ele não tem um terço. Da vida espiritual. E a proteção espiritual que eu tenho. Principalmente quando ele fala essas besteiras. Que ele fala lá. Ele e o outro. São dois. O outro. Fez uma acusação séria. Junto com ele. Que é o motivo desta. Desta fita. Então. Esse peócio. Esse analfabu. Não sabe. Vem criticar. A frase do racional. Veja você. Criticando o racional superior. Malhando o racional superior. Pensando que está falando de mim. Uma besta quadrada. Mas o que eu quero. Verdadeiramente falar nesse vídeo. É o seguinte. Atacar os antigos. Frequentadores do tempo de Belfo Rocha. Esse elemento e mais um outro. São dois ou três. Idiotas. Imbecis. Mentirosos. Canalhas. Sem caráter. Porque eles falaram de pessoas corretas. Eles publicaram um texto. Dizendo que entre 70 e 75. Os antigos. Tentaram dar golpe no seu Manuel. E que estão voltando. Você é um mentiroso. Você é um canalha. Porque eu sou antigo. E nunca quis dar golpe no seu Manuel. Para falar de mim. Só de mim. Depois eu falo dos outros amigos. Para falar só de mim. Eu vou dizer. Como você. Vocês três são analfabetos. Dizendo que entre 70 e 75. Eu quis dar golpe no seu Manuel. Eu e os outros amigos. Vocês falando isso. Vocês estão reduzindo. E menosprezando. A figura. A inteligência. E o poder do seu Manuel. Em 70 e 75. Eu era estudante. Estava fazendo os estudos que o velho mandou. Que ele exigia o que eu fizesse. E eu agradeço ele até o velho. E quando cheguei. Quando ele foi para Belford. Saiu de Belford Roche. Foi para o sítio dele. Eu fui um dos que foi. Um dos poucos. Que ia. Onde hoje é o retiro. Que ele tinha como sítio. Ele foi para lá em setembro. E só liberou em dezembro. Ele ficou outubro e novembro. Em dezembro. Ele liberou no final do ano de dezembro. Sem ninguém lá. Quem ia? Era João Cruz. Doutor Santana. A esposa do Santana. Agostinho e o Chico. Era o responsável pelas caravanas aqui de baixo. E eu. Eu tinha mais gente. Mas eu não estou lembrado. Éramos poucos. Ficávamos lá no velho. Não tinha luz. Não tinha nada. Ficava conversando com ele. Até quando chegou. Em dezembro. O velho me chamou e falou. Você vai lá. Fala com o Agostinho. Para quando acabar a caravana. Domingo. Trazer a caravana para cá. Você traz eles para cá. Ninguém sabia onde o São Marial estava. Lilito. Era outro que ia lá. O filho dele. Ninguém sabia. Então eu fui. Avisei o Agostinho. Expliquei o Agostinho. Não me lembro quem que foi para a caravana. Que sabia. Ele foi levando para lá. Eu me lembro que fiquei. Fiquei com mais uma pessoa na porta. Recebendo o velho. Recebendo a caravana. Soltando fogos. Ali no portão. Que era uma. Era uma. Não era aquele portão de aço. Era uma porta de madeira. Sei lá. Grande. Abrimos aquilo. Ficamos recebendo o pessoal do fogo. Quer dizer. Então. O pessoal quis dar golpe no São Marial. O São Marial aceitou. Andou a buscar todo mundo. Aí a avó dizia. Ah. Mas o pai. Era bondoso. Vocês tem que saber que não existe bondade no mundo racional. Nem maldade. O que existe é justiça. Vocês são os idiotas. Ficar pensando. É o que o pai. Essa é a desculpa que tu vai dar. Mas eu já vou cortando logo. Então. O velho aceitou. Aí passamos. Os antigos. Passaram. A frequentar o retiro. O velho. Insistindo. Eu continuei estudando. Aí eu me formo. Em 1980. Eu me formei. A partir de 1980. Eu era advogado dele. Ele foi me constituir advogado dele. Veja. Você. Eu quis dar golpe nele. E ele me dá a procuração. Quer dizer. Você é um idiota. E você tem que ter um respeito. Ao pessoal antigo. Porque você conhece esse livro. Porque nós os antigos. Fomos para a rua divulgar. Para chegar ao teu conhecimento. Sr. Salafrai. Para você chamar o pessoal antigo de golpista. Dizer que estava fazendo livro. Livro. Fora que o velho. Botou para correr. Botou para correr. Se ninguém saiu do retiro. Não tem mais. Vocês tem que. Prestar atenção. E aprender. E procurar saber. Quem foi Bebeto. Quem foi Sr. Chico. Quem foi Augusto. Sr. Augusto. Quem foi o Lourival. Vocês tem que procurar saber quem são essas pessoas. Quem foi o Hilton. Quem foi o Dr. Santana. Quem foi o João Cruz e os irmãos dele. Quem foi Dalsídio. Quem foi Danilo. Quem foi Augustinho. Quem foi Dr. Armando. Quem foi o Batani. Vocês sabem quem é o Batani. Quem é o Ivan Marinho. Vocês tem que saber quem é. Vocês tem que procurar saber quem é o Dr. Álvaro. que é o mais antigo amigo do Sr. Manel vivo hoje. Está com 95 anos. Lúcido. Morando em Brasília. Vocês precisam saber quem é. Vocês precisam saber quem é o Porfírio. Dr. Ronaldo. Marcinho. O João Grande que comandava as caravanas. O Falcão. O professor Gaspar. O homem íntegro. Inteligentíssimo. Não era analfabeto e ignorante igual você, seu moleque. Você tem que procurar saber conhecer essas pessoas. Para poder falar mal dessas pessoas. Dizer que essas pessoas quiseram dar golpe no seu Manuel. Eram pessoas que morriam pelo velho. Igual você que se esconde aí. Que nem cara bota na internet. Bota só o nome que nem sei se o nome é de vocês. Como é que vocês vêm falar dos antigos? Como é que vocês vêm querer dizer que iria dar golpe no seu Manuel? Foram esses antigos que evitaram golpes no seu Manuel. Quando quiseram carregar seu Manuel para a Argentina. Quando o grupo que apareceu lá. Que envolveu o Timar e quis dar o golpe da fundação. E depois aí no retiro. Vários que apareceram aí. Quem é que estava defendendo o velho? Eram esses antigos, seu babaca. Agora tu não sabe nada. Não sabe nem ler uma frase. Saber se uma frase é de alguém. Vem querer falar dos antigos. Não vai falar na minha frente não. Muitos já se foram. Mas não morreram por causa de nada. Não morreram porque já teve idosos. 80, 90 anos. Seu Chico morreu com 102. O mais antigo amigo do seu Manuel. Seguidor do seu Manuel. Desde o tempo da Uruçanga. Do tempo que o seu Manuel era católico. Quer dizer, então seu Augusto. Homens íntegros. Pessoas corretas, decentes. Não iam dar golpe, seu Manuel. Golpe é você que está querendo dar. Querendo fazer da... Servindo aquela porcaria que está... Pouca vergonha que estão fazendo com o retiro. E você faz parte dessa quadrilha. Entendeu? Não era o pessoal antigo não. Respeite esse pessoal. Porque eram eles. Eu fiz parte da primeira caravana. Nós éramos 15 ou 20. Que foram para uma escola de samba. Distribuir prospecto. Aproveitando que o Procopio Ferreira ia ser homenageado. Fui para a segunda. Aí já éramos mais um pouco. Na escola de samba lá do Viradouro. A primeira foi em Imperatriz Leopoldinense. A segunda foi lá no Viradouro. A gente distribuindo. Enquanto eles eram homenageados. Pelas quais nós distribuímos prospectos. E daí começamos. E por isso você toma conhecimento no livro. Seu Mal Agradecido Analfabeto. Agora eu vou dizer porque que eles estão falando isso. Eu no último vídeo. Eu publiquei. Um. Textos de. Os manuscritos. A esses safados. Vem dizer que nós fizemos livro novos. Não tem nada de livro novo. Você pensa que todas as mensagens. Editadas pelo Racional Superior. Desde 1936. Que estão nos livros. Olha aqui ó. Aqui ó. Quero ver. Aqui ó. Manuscritos. Com a letra da Dona Capitulina. Vocês vão ver a foto da Dona Capitulina. Que é ela que copiou aqui. Aqui ó. Outro. Aqui ó. Vocês leem. Já leram a lição Advertência? A lição Advertência no máximo. Tem livro que tem uma página. Só duas. Em outros livros no máximo dez livros. Olha aqui. O tamanho dessa lição Advertência. Advertência. Por que que ela não está integralmente no livro? Aqui. Tudo aqui ó. Tudo aqui ó. Tudo aqui é uma lição só. Advertência. Vê se vocês tem ela completa. Não tem. Nem vai ter. Porque você não merece ler isso aqui. Por causa de elementos iguais a você que não merece. ler isso aqui. São. 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 Manuscritos. Que o velho dava pra gente de presente. Que você não teve essa honra e nem vai ter. Tem mais aqui ó.